Olha aí galera Trem balança Que doidera Olha que lugar top mano Ali rapaziada tem uma pedra ali ó Doze metros de altura O cara pula lá de cima Tem que ter coragem demais Como a gente já tá indo embora não vai dar pra mim pular Eu acho que eu não animaria pular ali não O cara não animou ficou com medo Olha aí Que lugar doido Mano e aqui em Paraty velho Tem só lugar top Pra vocês viu mano Igual eu vi na posada do João O João nascido e criado aqui Ele passa Altos lugares bons pra gente ir Entendeu Então é Compensa demais Então é isso aí E amor gostou dessa cachoeira Amei Amor Então tá bom Então é isso Ali a cachoeira do Tobogana Que ficaram escorregando as pedras Onde que nós estávamos Então é isso aí rapaziada Valeu vamos que vamos Na próxima parada A gente vai dar uma almoçada ali Porque já é mais de uma hora já A gente vai almoçar Subir aqui agora e pegar o jipe Agora vamos pegar o almoço ali galera Manda um monte de peso Agora vai dar prejuízo Agora vai dar trabalho hein Casa da vovó sem balança Pode comer a vontade A comida no fogão ali é abençoada Tem um feijãozinho carregado com carne seca E entrei É guia só pura Suba galera Vai dar top Eu já sabia que É... É... Vídeozinho diferenciado Pra vocês aí É... Não Isso é energético É... Ah tá Eu também Tá vendendo Vou comprar É... Tem que profetizar É em nome de Jesus Foi assim que eu fiz Eu falei Eu botei meu jipe Jesus me deu Tem dois anos que eu comprei É? É... Trabalhava pros outros aí ó Era mesmo? Dava 80 reais por dia Pra trabalhar pros outros Eu falei Jesus vai me dar meu carro Jesus me deu Somente tenha fé É aí ó E luta pelo teu objetivo Que você consegue É isso aí O último trabalho agora Agora eu era uma coisa cheia de ambulância Leva 1500 reais por mês Mesmo assim Não consegui guardar e comprar meu carro É assim que Deus faz Hoje eu trabalho no carro que Jesus me deu Tá bem Deus é fiel É... É... Agora nós vamos fazer um almoço Na Jaca 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 Carregado E o carro tá aí acompanhando Tchau Fala galerinha Fala galerinha Olha aí Acabamos de fazer um almoço ali no restaurante ali Meu telefone Como sempre Acabou a memória Mas... Pegou o da Rayana aqui pra gente tá filmando Vou subir nessa pedra aqui Vou subir nessa pedra Subi na pedra Vou passar pra aquela outra pedra Passei pra outra pedra Olha aí Que lugar maravilhoso velho Top demais galera Eu vou filmar ali Nós vai passar na passada ali pra nós pegar o chip O chip ó O jipe Pra nós ir Pra... Pra outra cachoeira que a gente tá indo E vou filmar pra vocês aí Beleza? Acompanha aí o rolezão aí Que tem muito passeio pela frente ainda Vamo que vamo Ai... Ui... 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 Então é isso aí rapaziada Vem com nós Pega a visão aí Essa travessia aqui galera Ou você anda velho O bagulho vai balançando Olha Tá não balançando não Nossa... Ele já tá vazando pra caramba Tá com medo? Tô Tá? Medo Olha aí rapaziada Pega a visão que doideira velho Você tá com medo? Fala? Quenta Pera lá едra Fabrício Fala Seu carro EÊ seu carro Então da живот Está gostando do passeio? Top demais Show Olha o João aí. Fala, João. Vem com nós. É isso aí, rapaziada. Acompanha o rolé do filhote aqui. Galera aí, então é isso aí. Vamos fazer a próxima parada ali, beleza? Acompanha o passeio aí que tá top. Agora a gente vai passar aí, acho que é num alabique ali que faz cachaça. Experimentar uns docinhos ali. E vai passar de baixo ali, eu faço cachaça. Então é isso. Espero que vocês estejam gostando do nosso passeio aí, do vídeozão diferente aí no canal, beleza? E se vocês gostam de vídeo assim, rapaziada, filmando pelo telefone, as coisas assim e tal, comenta aí, deixa aí no seu comentário aí o que vocês acharam desse vídeo aí. A gente agora vai fazer o passeio ali. Olha. Espero que aí o vídeo esteja bacana e vocês gostam, beleza? A barriga tá cheia. Então é isso. Vamos com nós. A galerinha tá embarcando aí. Então atenção, senhores passageiros. Incomoda todos os seus cintos e seguranças para que o nosso passeio seja inseguro. E desde já agradeço a todos vocês que estejam acompanhando. Olha aí galera, já estamos aqui na última parada, que é a... Cachoeira da Pedra Branca e Poço da Ozinha. Aí ó, Cachoeira da Pedra Branca e o Poço da Ozinha. Ai, cansa aí viu galera. Tem um velho barrigudo mijando ali. As pernas ali, vai fazendo a perna de alicado. Então é isso. Acompanha aí, chegando aí na cachoeira, a gente já tá de volta. Olha aí galera. E aí galera, estamos chegando na cachoeira. Chegamos na cachoeira aqui galera. O passeizinho nosso foi da hora viu. E aí chefe? E aí beleza? Bom demais. Olha aí galera. Tem um negócio aqui, hein. O que é isso? O cara construiu ali, tem uma pedra ali. Doideres aqui, hein. Olha aí. O que é isso aqui? O que é isso aqui será, hein? Bonito, hein. Você quer o que, ô carioca? Aqui, aqui era uma mini usina que funcionava aqui. Temos um resisto aqui. Esse resisto ele é aberto, saía água aqui, pegava nessa pulinha de ferro, junto com aquela peça que a peça que estava lá fora rodava aqui dentro e chegava energia. Esse transformador ficava aqui em cima, recebendo a energia para jogar tudo ao palco na cidade de Paraty, onde na época eles produziam um doce de padrão e a gente pegava junto com o ouro. Aqui, também, quando era da família real, isso aqui a gente chegava aqui, tinha um caldo de cano, do Berlim, do Martelo, e a gente não pagava para entrar. Isso aqui é uma fazenda que é decente da família real. Hoje são de três desembargadores de São Paulo, de Ordonas. Um, dois, três e... Aqui, em cima pela Baraka, vamos lá, depois a gente vem aqui... Vamos lá, que lindo que é a Baraka! Ó, mano, então é né? Fala com parra! Aqui é a peda branca. Aqui é a Peda Branca. Em baixo, open University... Aqui temos, três metros de prof. de Rádio. É que a gente vai usar uma cegra fica pegando fogo, tem que tá de chinelo no pé. Não consegue ser uma pedra. Tato que esquineta, né? É, é, é. Tato que esquineta. Os carioca conversam doid demais. Rapazada, o problema é da cachoeira, mano Igual essa época de chuva Trompa d'água, perigoso pra caralho E aí, Caixara, vai entrar ou não? Ótimo Tem frio, chuva, tem chuva Então vamos? Então vamos Aqui que tem eu dando um mergulho Olha eu dando um mergulho É daquela pedrinha lá Aquela pedrinha ali Ali, ali Aqui Ali que tem eu dando um mergulho Gelada demais Dá pra fazer um suco e tomar E aí, João? A onda vai sair de força, mano Vai? Rapaziada Não tem frescura não Mostrava pra vocês se eu sou bom Tchau Mas está precisam de trompaio Mas está precisam de trompaio E aí Esse é o bairro Mas está precisam de trompaio É O que é que está acontecendo? Não Mas está precisando de trompaio Nós estamos Te� Pensa na água gelada. Para de falar e entra. Tô fazendo hora, né? Muito gelada. Já não. Vai? Bora, piloto pil. Não, vai poder descer, né? Tem papel. Bora? Já não pula, hein? Já não pula, hein? Já não pula. Olha, pra pular que é melhor. O que que um vídeo no canal, hein? Não faz com a pessoa. Você tá doido. Ai, ai. Posso terminar? Olha pra ver se não tem uma sucurizinha aqui. Vai que, né? Tem muito mato. Não sei não. Tá gelada pra caralho. Ai, Jesus. Ó. Tô só com meus pezinhos aqui, que eu não sou doida. Eu não sou doida. Olha aqui que esses meninos estão aprontando, gente. Olha nós que esses meninos estão indo, gente. Vai, Fabrício. Vamos ver se eu dou conta. Rapaziada. Subindo aqui, ó. Olha aí. Eu fiquei curioso, velho. Aquela pedra ali, olha aquele corte ali. Tem um buraco ali dentro ali, ó. Doido demais, galera. Olha aí. Pega essa visão aí, rapaziada. Tem que sair a água aqui. Só que aqui, ó. Ela tá cheia de... Tem água que tem de alheia, entendeu? A piscininha é bem rasinha. Agora a água bate ali e sai lá, ó. Entendeu? Ela não dá saída aqui. A água que sai ali, que tá entrando aqui dentro... Não, tá vendo aqui o buraco lá? Tá caindo o buraco lá. Exatamente. Mas ela não sai aqui. Ela não sai aqui, não. Não, porque esse aqui tá entupido. Esse aqui entrou muita areia e muita pedra. Então ele sai pra lá. Exatamente. Vai sair ali embaixo. Eu fiquei feliz desses buracos aí. Nossas aulas que eu tava tendo agora de guia turística pelo meio ambiente, isso aí significa o quê? É muita chuva, muita água que vem, tromba d'água com pedra. Então as pedras vai batendo e vai cavupando esse buraco. O que eu mostrei essa cachoeira, foi o professor que dá aula de pedra. As pedras tem nome. Então ele tava dizendo que esse formato desses buracos é as pedras que vem com a queda d'água, vai batendo, vai fazendo... Galera, eu vou subir mais um tiquinho pra cima ali, ó. Pra vocês pegarem a visão aqui em cima, velho. Que coisa louca, rapaziada. Tem que ver isso aqui pessoalmente. Esse tipo de vídeo aqui, vocês só vão ver no canal do Piloto Pio. E é o seguinte, vocês tem que deixar o like e deixar o comentário. Falar, ó, faça mais vídeo assim. Que a partir de hoje, todo lugar que eu for, rapaziada, aí eu gravo pra vocês. Mas deixa aí nos comentários aí, se vocês estão curtindo, beleza? Vou virar aqui. Rapaziada, deixa nos seus comentários aí, beleza? Se vocês estão gostando ainda desse tipo de vídeo. Que eu vou tá filmando pra vocês aí. Olha aí, mano. Pega a visão desse aqui atrás, rapaziada. Muito doido demais. E olha essa visão, rapaziada. Que doideira. Aí, ó. Pimenta aí. Caixara. Então é isso, rapaziada. Acompanhe um videozão aí. Pra quem tá chegando até o final do vídeo aí, beleza? Deixa o like. Compartilha aí com a galera aí. Que gostaria de estar aqui em Paraty. Rapaziada, quando eu vim pra Paraty, vem aqui, ó. Na posada do João. O cara que patrocinou o nosso canal aí. E proporcionou nessa viagem bacana pra mim. Então, deixa o like aí no vídeo aí. Comenta. Segue aí a página dele aí. Eu vou tá deixando a descrição aí no vídeo Instagram aí da posada. Ela é muito top, rapaziada. Fica no centro do Paraty. E vocês vão gostar demais. Vão gostar demais, demais mesmo. E lembrando, rapaziada. Que... Ele deixou bem claro aqui no vídeo. Quem vim aqui e dizer que veio pelo nosso canal. Vai ter aí dez por cento de desconto, beleza? Vai ter dez por cento de desconto lá na hospedagem. Que inclui café. Ô, João. Chega aí. Fala pra nós aí o endereço da posada direitinho aí pra nós. Endereço? É. Rua das Saíras, 199, Cabureira. Aí, ó. Fica no centro da cidade. Isso. Tá pertinho do centro. Rapaziada. E vindo pelo canal tem uns dez por cento de desconto. Isso aí. E, mano, a posada é top. Tem piscina. Tem uma sinuquinha lá pra você jogar com o seu parceiro, com o seu companheiro. Fliperama, academia. Tem academia também. Isso aí. Tem academia. E, literalmente, a posada fica no centro da cidade, rapaziada. Principal de tudo ali. Tá tudo pertinho de vocês ali. Farmácia, tudo. Então, vocês vão curtir muito aí. E eu vou voltar aqui mais vezes também. Com certeza. Beleza? Então, acompanha um videozão aí. Que vai tá top. Qual que é o Instagram? Mas eu vou deixar também na descrição do vídeo. É Pousada das Saíras. Aí. Pousada das Saíras. Tudo junto lá. Mas eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo aí. E vocês vão ver aí. Beleza? Acompanha o video aí. E assim que finalizar, eu vou dar um corte top aqui. Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A segunda parada, a caixada vai dar um pulo aí. Não, meu bebê. Trezentos metros de altura. Trezentos metros de altura. Eita, barrigada. E aí, Fabrício, foi aprovada? Olha a Rayane. E aí, Rayane, vai pular ou não vai? Ah, mas tem um lugar de pão pé. Não, essa aqui. É que dá duzentos metros, aí dá trezentos de altura. É isso aí, é isso. Então vai, amor, filma aí que eu vou pular. Eu não vou pular de ponta, que eu não sou louco. Então, bora. Ela é muito pontuda. Ela é muito pontuda. Tchau, tchau.